Vou terminar com um protesto e uma pergunta. O protesto é este. Sr. Ministro, foi-lhe pedido há mais de dois meses, no dia 2 de março, nós pedíamos o envio de todas as comunicações referentes à TAP, trocadas pelo Ministério e à TAP. Porque todas, não sei que parte da palavra de todas é que suscita dúvidas, e são todas, dia 16, 15, 24, todas, são todas. O Ministério não mandou, não mandou, não mandou no prazo, e foi-lhe pedido que mandasse, e não mandou, foi-lhe pedido que mandasse, e não mandou. E isto é quase provocatório, e entendiam mandar mais alguns, que eu nem sei quais são, hoje. Ou seja, no último dia, na audição da terceira pessoa que tem a ver com este tema, Vossa Excelência ordena que enviem para a Comissão de Inquérito um conjunto de documentos que nós andamos há dois meses a pedir. Isto é tudo mesmo transparente, e isto não é um erro, é um padrão. Sr. Ministro, depois do que falamos aqui, depois do que ouvimos ontem, em qualquer das versões, com pessoas da sua confiança que trabalhavam para si, nas instalações do Ministério, agressões à mistura, retirada de equipamentos, chamada da polícia, chamada dos serviços de informação, e isso vai ter que ser muito bem explicado. Depois de tudo o que aconteceu, a minha pergunta só pode ser uma. Sr. Ministro, quem é o responsável político por isto, que eu qualifiquei benevolamente como pouca vergonha, e principalmente, o que é que aconteceu a partir do dia 2, que lhe dá essa tranquilidade toda para achar que tem todas as condições. Muito obrigado. Sr. Deputado, não percebi a sua pergunta. Vamos parar o tempo para poder repetir a pergunta. Oh, Sr. Ministro, eu tenho todo o gosto de explicar. Era uma vez um país, era uma vez um país onde havia um ministro, e no gabinete desse ministro, os funcionários desse ministro, pegaram-se todos à pancada por causa do computador. E depois de pegarem, há um que ficou, outro a fugiu, uma foi para a casa de banho e a outra chamou a polícia. Entretanto, um desceu e tornou-se o único que a polícia tinha chamado. Mas como havia vários polícias chamados, eles também chamaram outros, que vieram mais tarde, e cada um fez a sua participação. Entretanto, à cautela, para dar mais animação a isto, decidiram chamar também os serviços de informações, ter a casa do homem e buscar o computador. Isto não é ficção. Isto aconteceu, aconteceu em Portugal, aconteceu no seu gabinete, de que é responsável. Pergunto, quem é o responsável político e qual é a consequência vai tirar disso? Ah, está bem explicado, não está, Sr. Presidente? Deixe-me corrigir uma afirmação que fez, porque ela é falsa. O Sr. Deputado disse que houve pancadaria entre membros do meu gabinete. Isso é falso, Sr. Deputado. O que houve foi um ex-adjunto, e portanto não é membro do meu gabinete, é ex-membro do meu gabinete, que entra e agride. Era só para fazer esta correção factual, é uma coisa que o Sr. Deputado afirmou e que é manifestamente falsa. Muito obrigado. Não, não, Sr. Presidente, não é muito obrigado, falta a perguntinha, não é? Falta a resposta. Como a sua pergunta, depende de uma premissa falsa, se quiser corrigir a premissa falsa e reformular a pergunta, terei todo o gosto em responder. Sr. Ministro, está a responder-me natureza, o povo português sabe que ela é a resposta, o Sr. Ministro é que não sabe, é o único. Sr. Ministro, pretendo dizer mais alguma coisa sobre esta matéria para terminarmos esta... Não é preciso, Sr. Presidente. Muito bem. Muito obrigado, então, Sr. Deputado. E aí Sr. Ministro, vai!